Com o surgimento e a proliferação do coronavírus, a orientação dos órgãos de saúde é para que as pessoas fiquem em casa, mas nem todas respeitam as recomendações. Algumas pessoas ainda realizam atividades como passeios, ida à casa de amigos ou até mesmo visitas a lugares turísticos como este. Nós estamos em Lagoa de Cima, a 28 quilômetros do centro de Campos dos Goitacazes. O local é muito procurado por turistas nos finais de semana. Nas redes sociais, há vários registros de turistas no local, pessoas de todas as idades, sem o mínimo de distanciamento e sem máscaras de proteção. Um outro ponto turístico do município que recebeu muitos visitantes no último final de semana foi o Morro do Itaoca. Ele precisou ser interditado pela Prefeitura da cidade. E vamos impedir o acesso não só de visitantes, como todos os praticantes de atividade física, garantindo só a entrada dos técnicos para fazer as manutenções das torres de comunicação e dos funcionários da obra. Para esta psicóloga, os brasileiros já estão acostumados a darem o famoso jeitinho e assim burlarem as regras. As pessoas estão com muita dificuldade de entender que é uma regra, que é necessário, é um bem para a nossa saúde. Então as pessoas que estão acostumadas a dar o jeitinho brasileiro, de sempre burlar as regras, elas acham que isso não vai ter dano nenhum. A especialista também ressalta a importância das pessoas compreenderem e respeitarem o isolamento social. Nem os animais gostam de ficar presos, quanto mais o ser humano, mas que é um mal necessário agora. São perdas que nós vamos ter que ter de aproveitar o tempo, de sair, de trabalhar, mas é para um bem maior, é para a nossa saúde. Os amantes da natureza terão que esperar um pouco mais para desfrutarem essas belezas que atraem e encantam.